10 horas e 25 minutos, pedimos desculpas aos nossos ouvintes aí, porque nós tentamos agora há pouco falar com a Maitê Galeardo Almeida, que é nutricionista do Banco de Leite, e tivemos um problema, porque segundo a Maitê, a internet dela não está muito bem, então não seria um problema nosso aqui da CBN, né? É importante deixar isso bem claro para os ouvintes. Maitê Galeardo Almeida está nos ouvindo agora, bom dia. Bom dia, agora eu estou ouvindo sim, desculpa. Imagina, Maitê, eu estava dizendo antes que é importante essa entrevista, porque o estoque está baixo no Banco de Leite aqui de Campinas, e as mães precisam contribuir, né? Para que a gente possa, junto com as rádios, com os meios de comunicação, né? Proporcionar um aumento desse estoque. Isso mesmo, é isso mesmo que a gente precisa. E como é que está a situação hoje, por exemplo, Maitê? Hoje, nós estamos em média com um estoque de 170 litros mensais, e com esse volume, nós não conseguimos atender metade dos bebezinhos que estão internados aqui na UTI com a gente, então é um volume bem aquém do que nós precisamos para a nossa meta, que seria atender 100% os bebês. Maitê, bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas e André Berenguel. Com relação a essa busca, né, pelas mulheres, para que elas possam também contribuir aí com a doação, a gente tem falado com relação a estoque de sangue, que também está baixo, no caso do Banco de Leite, mesma situação. A que a senhora acredita essa questão na baixa ou baixo volume de doação? Bom dia, André. Obrigada aí pela comunicação. Bom, nós temos sempre uma variação mesmo em relação às doações, então depende muito das mãezinhas, ou se elas estão em casa, ou se elas não estão. Então, é bem comum ter essa queda agora, nesse começo de ano, né, final de ano e começo de ano, a gente tem sim uma queda na doação, porque as mãezinhas que estavam de férias ou voltam a trabalhar, ou voltam com as crianças para as aulas, então a rotina realmente não permite muito isso, elas acabam deixando a doação. Então, é bem comum nessa época do ano a gente ter essa baixa de volume doado. Maitê, a pandemia também tem colaborado para isso? A pandemia, André, ela não teve um impacto tão grande assim, negativamente falando, justamente porque durante a pandemia, muitas mãezinhas conseguiram trabalhar de casa, e isso favoreceu bastante a doação do leite. A única coisa que a gente precisou fazer em relação à pandemia foi redobrar todos os cuidados, melhorar os protocolos de segurança, para não colocar nem as doadoras e nem as nossas colaboradoras em risco. Mas em relação de volume, não teve um impacto negativo, não. Agora, com relação ainda à doação, a senhora falou de protocolos de segurança em função da COVID, para mães que estejam nesse período que possam fazer a doação, e tem um certo receio, qual a orientação, de que forma pode tranquilizar, para que possa passar a colaborar também? A tranquilidade que nós passamos para essas mãezinhas é que nossas colaboradoras que vão até a casa dessas mães fazer a coleta do leite, elas vão totalmente paramentadas, seguramente paramentadas, né, são todas colaboradoras seguindo os protocolos de segurança, vacinadas, então, assim, nós não expomos elas a risco nenhum. E aí elas precisam só manter os cuidados de higiene em relação à doação do leite, para que também a gente consiga garantir a segurança, mas de maneira alguma nós vamos colocá-las em risco em relação à COVID. Maitê, para deixar bem claro para o ouvinte da CBN Campinas, qual é a quantidade necessária diariamente para atender esses bebês aí? Nós temos uma grande variação em relação à internação, né, de bebês e necessidade por ml que cada bebezinho precisa tomar, mas em média nós precisaríamos aí de uns 10 litros diários para atender 100%, né? E a gente tem informação aqui que por mês, em média, nascem no Hospital da Maternidade cerca de 750 bebês, dos quais 60% são atendidos pelo SUS. Embora a média seja aí de 25 nascimentos por dia, atualmente o Banco de Leite conta com apenas 56 doadoras cadastradas. Está aí a importância, né, de novas mulheres se cadastrando. Exatamente, exatamente. Teria um telefone, Maitê Galhardo, um telefone, um contato para que as mulheres possam entrar em contato com vocês? Sim, elas podem entrar em contato com a gente aqui direto no 019-3306-6039. Cai direto aqui no nosso setor, nós realizamos um cadastro com essas mãezinhas, conversamos com elas, orientamos, e aí elas, tendo o leite excedente, podem fazer a doação, sim. Ok. Alguma outra informação que você queira acrescentar, Maitê? É importante, André, dizer que nós conseguimos fazer a coleta domiciliar apenas aqui na cidade de Campinas. As mãezinhas que tiverem o leite excedente, tiverem o desejo de doar e a produção excedente, que for fora de Campinas, nós não conseguimos buscar em casa. Nós damos todos o suporte em relação ao material, orientação, porém elas precisam trazer aqui para a gente. Ok. Conversamos com o Maitê Galhardo Almeida, nutricionista do Banco de Leite. Muito obrigado, Maitê. Microfones da CBN Campinas. Obrigada, obrigada a vocês. À sua disposição, sempre que precisar, viu? Muito obrigada. Agora, 10h31. Repórter CBN